Quem vive aqui há muitos anos lembra que a tranquilidade era o que fazia muita gente escolher casa forte para viver. Mas já faz algum tempo que a calmaria nesse bairro da zona norte do Recife faz parte do passado. Nos últimos meses o número de assaltos cresceu muito em casa forte. É o que diz este morador e foi por causa dessa onda de violência que ele pensou em criar um grupo para discutir estratégias para driblar a criminalidade. Ives convocou a vizinhança e hoje o casa forte mais seguro é realidade. O motivador foi um vídeo que a gente recebeu no WhatsApp, que circulou em vários grupos do WhatsApp, um assalto de um senhor aqui no Poço da Panela. Rapidamente a gente começou a interagir em alguns grupos de amigos, de familiares. O grupo foi oficialmente criado no dia 9 de fevereiro deste ano. A ideia é que reuniões periódicas aconteçam com a participação inclusive de representantes das polícias civil, militar e da Prefeitura do Recife. Já foi realizado um primeiro encontro e algumas estratégias de segurança estão definidas. Ampliação das câmaras de segurança na frente dos prédios, ampliação do programa de olho na rua, rádios com os porteiros dos prédios, a iluminação e a poda para poder deixar a iluminação adequada. Apesar de tão pouco tempo, a luta dos moradores de casa forte por um bairro mais seguro já vem mostrando resultados. Nessa região não teve homicídio no primeiro final de semana de abril. Então é um resultado inédito. A gente sabe que o problema continua muito grave, mas a gente está reunindo esforços e a gente está conseguindo, com essa união da sociedade civil organizada, a união da polícia militar, da INLURB, do secretário de segurança do Recife, a gente está conseguindo ter um resultado mais positivo sim. O grupo já conta com mais de 170 participantes. Pessoas que moram em Apipucos, Poço da Panela, Santana, que são os bairros vizinhos, resolveram juntar forças com os moradores de casa forte. Sem dúvida, é um exemplo a ser seguido por quem já não aguenta mais conviver com o medo. O exemplo é estimulante. A gente já vê iniciativas como disse Ives em bairros como Setúba, Rosarinho, etc. E eu acho que o mais importante é o particular, o cidadão, se preocupando em fazer a nossa parte e não esperar só o poder público.